Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, estou com uma notícia aqui fresquinha pessoal. Você que tem o cartão Nubank, agora você sabe que a Nubank vai estar liberando R$200. Olha só essa notícia aqui. Nubank concede R$200 para quem usa essa opção. Então, eu vou estar destacando algum ponto para vocês aqui. Que R$200 é esse? Você vai saber agora. Olha só, a Nubank vai dar R$200 para quem utilizar essa nova opção em 2021. A Fitec liberou uma nova opção para os seus clientes. O chamado contactless. Trata-se de pagamento por aproximação com o cartão de crédito. Então pessoal, como vocês sabem, as contas digitais oferecem os cartões de crédito para os seus clientes. Onde ele também pode estar pagando pelo contactless, chamado contactless. Então, o que é esse contactless? É onde o estabelecimento que você for pagar, as maquininhas do estabelecimento, ele vai oferecer também o pagamento por aproximação. E isso aqui não vai mudar para a Nubank. Então, o cartão da Nubank aí, ele também é efetuado aí o pagamento por aproximação. Aonde que você não vai precisar digitar nenhuma senha. Você só vai aproximar o seu cartão na maquininha que lê o contactless. E você vai estar efetuando o pagamento aí. De forma muito rápida. Você não vai precisar inserir o seu cartão. E você só vai aproximar na máquina. E o pagamento já vai ser efetuado. Então, lembrando que esse valor, antigamente, ele era somente de R$50. O máximo, o limite máximo dele era de R$50. Agora, esse limite, ele aumentou para R$200. Olha só, eu vou destacar alguns pontos aqui para vocês. Para deixar vocês cientes sobre esse novo valor. Agora, o valor limite liberado pelo Nubank para pagamento sem senha passou a ser de R$200. Por meio do aplicativo do Banco Digital do Cliente, deverá reajustar o limite do cartão de crédito. Todavia, é importante destacar que não há opção correção do limite do crédito por aproximação. Sendo assim, cabe ao cliente decidir o teu novo limite liberado na funcionalidade ao desativar essa função. Então, aqui ele está falando aqui, pessoal. Você pode estar ativando e desativando essa função. Agora, o limite vai ser de R$200 aí. Por que aquele limite de R$50 era muito pouco? Talvez você que utiliza bastante o cartão do Nubank, você, às vezes, está necessitando um pouco mais desse limite. Você que utiliza mais essa opção contactless. Então, aqui embaixo, ele está visando alguns itens de segurança. Caso você não utilizar essa função, ele vai te mostrar aqui como você pode estar desativando essa opção dentro do seu aplicativo. Olha só. Quem não quiser utilizar essa nova funcionalidade, na hora de realizar suas compras, o contactless da aproximação será necessário seguir esses três passos. Olha o que você vai fazer dentro do seu aplicativo para desativar essa função. Número 1. Acesse o aplicativo do Nubank e clique na seta abaixo do seu nome. 2. Escolha a opção configurar cartão. 3. Desative as compras por aproximação. Você fazendo esses três passos aqui, o seu cartão vai estar desativado a função contactless. Então, não vai ter mais aquele... Porque tem muito golpe pessoal, onde o pessoal aciona a maquininha do lado da bolsa da pessoa e o cartão automaticamente lê realizando a compra. Então, você pode fazer esses três passos aqui, que essa opção vai ser desativada aí dentro do seu aplicativo. Então, pessoal, o que você achou da notícia aí da Nubank? Agora, ao invés do pagamento contactless ser de R$50, ele vai ser de R$200. Deixe seu comentário aqui abaixo, que soube a opinião inicialmente de R$200, se é bom ou não, se você utiliza ou não. Seu comentário aqui abaixo é muito importante. Então, se você gostou da notícia aí, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui eu sempre tenho dicas de cartão de crédito, quanto digital, investimento e utilidade pública. Então, eu vou ficando aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!